Tudo bom pessoal? Aqui é o Vini The Boss. Como vocês sabem, eu faço vídeos sobre discotecagem, arte da discotecagem, técnicas de discotecagem. Geralmente eu me apego não a um equipamento específico, porque o que eu mostro tem em outros equipamentos. Eu tento não mostrar algum efeito te puxando a venda de alguma coisa para você, igual muitos canais fazem. Ah, você deveria comprar isso, porque tem essa função. Eu tento me apegar ao básico, que tem aqui, tem no Pioneer, tem na controladora. Através do programa tem a mesma coisa, dentro do programa você pode usar com o avalador e fazer a mesma coisa. Às vezes muda um pouco o nome, por exemplo, aqui é Level, mas no Pioneer é Trim. É um mixer normal de front of the house, né? Que é um mixer normal que geralmente o banda usa e tal, chama Gain, né? As coisas mudam de nome, mas elas existem em múltiplos marcas e modelos, né? Então o vídeo, ele é um vídeo de nível básico, lembrando, eu tenho recebido muita mensagem positiva da galera falando pode continuar os vídeos, o vídeo está legal e tal, está ajudando. E às vezes a gente também recebe uma galera com uma energia ruim. Esses, a gente sempre lembra eles que o vídeo é um vídeo introdutório, um vídeo para levar um conhecimento inicial a alguém que não viu aquela técnica, que não faz daquele jeito e não para competir com você que está há 40 anos no mercado, que começou lá na fita cassete. Esse vídeo não é uma competição, é um vídeo de ajuda, é um vídeo de introdução na maioria das vezes e é um vídeo que eu faço sem ganhar nada com isso. Muitas vezes eu até pago, porque estou gastando energia elétrica, às vezes eu gasto também meu tempo, que também tempo é dinheiro. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, onde a gente tem a brincadeira, né? Time is money. Tem até o personagem lá do Seu Madruga, né? Que faz o tio Sam. Time is money, oh yeah. E é verdade isso, de tempo é dinheiro. Então você está colocando tempo em fazer uma coisa, eu faço de coração e espero que as pessoas que gostam e precisam usem, sabe? Aqueles que não precisam, que já estão satisfeitos com o que sabem, estão sempre convidados a fazer os seus próprios vídeos, mostrando de uma maneira que ele acredita ser melhor, mostrando de uma maneira que ele acredita ser o ideal, né? E contestando aquilo que é novo, aquilo que chegou agora e mostrando todo o poder da técnica antiga, que muitos acreditam ser superior. Então a gente convida essas pessoas também a terem os canais delas e a trazerem conhecimento que elas acreditam, que é o conhecimento que deveria ser o fundamento ali para muita gente e que muita gente não teve a oportunidade de viver aquela época, né? Eu não tive a oportunidade de viver aquela época, eu cheguei a prender no vinil, eu cheguei a usar fita cassete, mas eu não cheguei a tocar em clubes onde você tinha ali o rack com os vinis, onde você tinha, enfim, né? Fita cassete, deck de fita cassete e tudo mais, igual alguns clubes tinham isso no passado, né? Então eu não cheguei a pegar essa época, mas eu já peguei uma época do arquivo digital onde a tecnologia está presente, porém eu também me apego a algumas coisas, algumas técnicas iniciais. Eu acredito muito que o conhecimento da sua biblioteca musical é muito importante. O DJ não pode simplesmente só ir lá na internet e baixar aquilo que está bombando e achar que isso ia ser DJ. Eu acredito que é importante que o DJ se dedique, dedique tempo, como eu falei, tempo é dinheiro, ou seja, ele está também investindo na profissão, quando ele dedica tempo, né? Ele está investindo tempo, ele está investindo dinheiro, porque ele poderia estar fazendo uma outra coisa, ele poderia arrumar um segundo emprego ao invés de estar gastando tempo com aquilo, ele poderia estar fazendo uma coisa que alguém está pagando ele, trabalhando para alguém. Ele está trabalhando para um público que ainda nem ouviu ele. Então isso realmente é uma coisa nobre, é uma coisa bonita de se ver. O amor pela profissão é exatamente você fazer essa preparação e conhecer a sua biblioteca musical, saber que horas você vai lançar aquela música, qual efeito que ela tem nas pessoas, o porquê de você entrar com aquela parte específica e não antes e não depois, e que hora que você vai tirar aquela música e assim por diante. E essa qualificação, ela vem com muito tempo investido, que às vezes muitos DJs, principalmente no Brasil, eu tenho seguidores nos vídeos de inglês da Índia, que são países onde o equipamento é muito caro, onde as coisas são muito caras. Às vezes a pessoa não tem todo aquele dinheiro para investir, mas ela investiu tempo em uma biblioteca, ela investiu tempo em conhecimento, ela também está investindo, ela também está sendo profissional. Esse canal é dedicado a essas pessoas que têm amor suficiente para dedicar tempo, sabe? Para dedicar, enfim, uma boa parte das suas vidas a entender o que faz as pessoas dançarem. Esse é o objetivo desse canal. Eu tenho vários projetos futuros com esse canal, que se estende pelo TikTok, no Instagram e principalmente no YouTube, que o público brasileiro tem dado uma imensa força para mim, no YouTube, eu agradeço vocês de coração. Eu tenho a ideia de lançar os cursos mesmo, profissionalizantes do início ao fim, não só dicas, não só comentários sobre alguma técnica, um compartilhamento de alguma coisa que você pode usar, que vai complementar aquilo que você já sabe. É o curso realmente pegando na mão do cara lá no início, indo com ele em todo o caminho. Eu já dou esse curso aqui, meus alunos aqui nos Estados Unidos, todos, graças a Deus, estão indo muito bem. Tem vários alunos que já tocam nas baladas aqui, tem alunos realmente que estão bombando mesmo, já estão indo muito bem, nós tornando bem conhecidos, e passaram por aqui, fizeram um processo comigo, e chegaram aqui, alguns sabiam um pouquinho, outros não sabiam nada, alguns tinham deficiência numa parte, aí em outra a gente ajusta todo mundo, a gente deixa todo mundo do jeitinho que é necessário deixar, porque a discotecária hoje em dia, ela está muito concorrida, tem muito DJ, e é um jogo também de marketing, não é um jogo somente de profissionalismo técnico, mas de profissionalismo também na área da influência, na área da influência, na área do marketing, e eu falo muito disso também nos meus conteúdos, nos meus vídeos, é muito importante que você desenvolva uma autoridade online, um marketing, sabe, tenha um marketing pessoal e profissional, bem feito, para que você possa conseguir gigs, conseguir o seu espaço nesse mercado bem concorrido, porque tem muita gente boa, sabe, e muita gente boa desconhecida, e às vezes tem gente que não é tão boa conhecida, mas o que leva pessoas para as baladas, são os nomes conhecidos, os promoters, eles querem que você já tenha uma certa influência, que na hora que soltar o seu nome, as pessoas vão lá te ver, então é muito importante que você crie, um marketing em torno do seu nome, uma potência em torno do seu nome, uma influência em torno do seu nome, e esse canal às vezes também aborda essa parte, também aborda uma outra parte, que é a parte da promoção de eventos, eu promovo eventos aqui em Boston, trabalho com promoters grandes aqui de Boston, já fizemos shows muito grandes, e também temos um evento pequeno de tecno, nas segundas-feiras, e eu também abordo essa parte sobre promoção de eventos, porque pode ser uma grande oportunidade, para quem está começando como DJ, para ter a oportunidade de tocar, porque às vezes você não vai conseguir inicialmente tocar, nos eventos de outros, promovidos por outros promoters, promovidos por empresas e por diante, porque ninguém te conhece, mas você pode criar o seu próprio evento, e a partir desse próprio evento, você chamar outros digits da comunidade, e criar uma rede ali, de pessoas que amam aquele estilo, no caso nosso, por exemplo, a gente tem o Tecno, e está crescendo, está bem legal, já vai para a décima edição, e a gente está sentindo, assim, que valeu a pena ter começado, porque estamos conhecendo muita gente, está se conectando com muita gente, que às vezes antes não tiveram a oportunidade, nem de se falar, hoje se encontram, são promotores, são DJs, bartenders, dancers, go-go dancers e tal, então é muito legal, você está promovendo também alguma coisa, às vezes você vai achar ali um bar, um local disponível, e você vai combinar com aquela pessoa, onde você levou um público ali, e soltar o som ali, e isso é uma grande oportunidade, para você tanto tocar, quanto para você se conectar, com muita gente dentro da indústria, tá, fazer o seu portfólio, então siga esse canal, enfim, eu comecei esse vídeo, com o objetivo de falar aqui, sobre, Hotkey Loop Row Slicer, aqui no SC5000, e eu vou seguir isso no próximo vídeo, que eu acabei fazendo uma intro, extremamente muito longa, porque são algumas coisas, que eu gostaria de falar, e eu já estava assim, um bom tempo sem comentar essa parte, e sem cobrir isso, então segue o próximo vídeo, com abordagem sobre esses itens aqui, que eu falei, valeu gente, obrigado, fica com Deus.